I never made it, but I know what it takes, I'm motivated, by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, meus amores! Vocês, ó, eu já encapei meu elástico, vocês viram o corte, né? Se não viu ainda, volta lá, vai lá me dar visualizações, espaço favor de não pular os anúncios, compartilhe, comente e deixe seu like positivo lá. E, de quebra, dá uma acessadinha lá no link do nosso curso que eu já deixei fixado no primeiro comentário que tá com desconto esse mês de janeiro com 30%, é mais de R$160 de desconto, aproveite! E, como aqui tem vídeo ensinando, então, eu não vou ficar ensinando num vídeo, sendo que já tem mais vídeo aqui falando do mesmo assunto, né? Ainda mais que é só sobre ele, então fica fácil você encontrar. É só colocar aí, como encapar um elástico perfeito, se transforme costurando. Vai uma dica aí pra vocês, sempre que você quiser algum conteúdo nosso, é só você colocar o nome do nosso canal na frente do que você procura. E aí vai ser sempre o primeiro ou o segundo vídeo aparecer. Isso, eu vou falar mais do nosso curso lá na máquina e sem mais delongas. Vamos lá, Jennifer. Lindezas aqui na Overlock, mostra a Overlock para as meninas. Olha que linda a nossa silenciosinha. Direct Drive, vou comprar a máquina, compra a máquina, Direct Drive. É, você vai fazer o seguinte, aqui eu coloquei, né, um, eu vou deixar, ó, vou deixar as costas já com alfinete, pra facilitar a nossa vida, do jeito que tá aí de boa. Aí esses aqui eu vou precisar tirar, né, porque um vai por cima e o outro por baixo. Ó, aí você vai pegar aqui, ó. Direito com direito, bota bonitinho aí, qualquer coisa já coloca uma alfinetinha aqui, pra poder facilitar a vida. Depois que você colocou direito com direito, aí você vai fazer o que? Vira o lado do forro e coloca o seu forro. Do mesmo jeitinho, ó, fundo com fundo, tudo de boa aqui, ó. Essas peças embutidas podem ser um pouco complexas, mas se você seguir o passo a passo direitinho... É, tá com dúvida, pausa o vídeo, o vídeo volta. Agora, do lado do suplex, ó, aqui é o fundo. Ó, essa lasquinha não vai alterar nada no seu molde, ó. Não vou tirar aqui, porque eu vou embutir aqui, as laterais também. Bota tudo bonitinho, do lado do suplex, porque estica menos que o forro. Pra não dar diferença aí na sua peça. Se não chegar no final, vai sobrar. Aí você não... Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque estica mais e o calcador também, ó, ele pressiona, ele vai empurrando. É tanto se você aqui, ó, e querendo ir alterando, aumentando ele. É bom também. Eu tô tendo vida saudável, mas qualquer esforcinho ainda tô cansando. Fui correr ali pra mandar a Manu calar a boca, porque é uma luta na hora de gravar aqui, cês não tem noção. Agora é sério, gente, tá um silêncio, mas quando a gente fala, bora gravar... É incrível. Os barulhos começam. É igual quando cê tá botando menino pra dormir. É um barulho... Os vizinhos começam a ouvir os músicos, faz churrasco, o cachorro começa a latir. Não passa um carro na sua rua, mas nesse momento passa até caminhar um carro do ovo. Passa. Aí você vai desvirar, aí você vai tirar os alfinetes, esse aqui eu posso até deixar, né? E aí você vai descobrir a coisa linda, que tá tudo... Embutidinho. Embutido, ó. As laterais, ó. Toda embutidinha, o fundo. Todo embutidinho também. Agora, eu gosto de... Eu vou virar pelo avesso. E vou passar uma overlock unindo. Se você tem um aparelho que coloca o elástico já conectado na sua overlock, você já pode vir aqui, ó, já colocando o elástico. Mas, se você não tem, e eu tô ensinando pra iniciante, realmente iniciante não tem nada. Só tem a fé, a vontade de mudar de vida, mudar a história. Então, é pra mostrar que você pode sim. Quem é que vai lhe impedir? Só se for você mesmo. Aqui, ó. Sempre do lado do suplex. Aqui eu tô vendo o meu forro. Pra mim ter certeza que tá juntando os dois. Ó. Porque, se não, ele foge lá pra dentro e você acaba não pegando. Aí, na hora que você vir com o elástico, ó o problema. Aqui é o detalhe da lateral. A modelagem tá disponível nos tamanhos PMG e GG. Um PDF também, pelo correio, caso você queira receber aí na sua casa. Vai fazer muito sucesso essa modelagem, viu? É muito linda no corpo, gente. Não é algo vulgar, por mais que tenha essas partes abertas na lateral, não fica vulgar. Fica uma coisa bonita, uma coisa diferente. Gente, eu sempre falo com vocês, vocês têm que investir em modelagem, investir no que é novo. E isso fideliza o cliente pra sempre tá voltando na sua loja, no seu ateliê. E eu vou falar pra vocês. Comprem modelagens funcionais. O look aqui é uma modelagem funcional. Aquela modelagem que não é só beleza. Entendeu? Que a sua cliente vai usar, vai vestir bem, vai gostar, vai comprar de novo. Entendeu? Olha que gostos, olha aqui. Agora, meninas, a gente vai elastizar. Começando aqui da lateral. Eu sempre gosto de começar da costurinha da lateral. Ah, se você já tem um aparelho aí, você já sabe sua atenção, que você gosta e tal. Eu puxo besteirinha. Eu não gosto de peça franzida, nem praia, nem lingerie. Eu só vou elastizar uma perna, pra não ficar muito longo o vídeo. Mas, apesar que eu nem ligo, e vocês também, a maioria gosta. Vai só puxando, ó. Besteirinha. Besteirinha, ó. Esse elástico, ele é mole, eu tenho que dar uma puxadinha maior. Porque senão, embabada. Mas, geralmente, tem uns elásticos aí da Jaraguá mesmo. Que ele é mais firme. Então, você tem que puxar menos ainda. Ó. Tá chegando já. Ó. Agora, você presta atenção pra puxar a mesma tensão na outra perna. Pra não ficar uma perna maior do que a outra. Chegou aqui. Corta aí o seu elástico. Ó. Faz a mesma coisa do outro lado. E, agora, você vai pegar aqui, ó. Elastizei uma perna, né? Eu vou elastizar a outra, mas não vou mostrar. Agora, eu vou elastizar uma... Um buraco aqui. Que é o detalhe da... Eu vou até deixar o elástico maiorzinho pra mim ter um apoio na hora de rebater. Aqui, também, é o mesmo jeitinho. Eu não vou... Puxar muito. E, aí, eu vou elastizar esse lado aqui. E, aí, a gente já encontra lá na galoneira pra rebater. Ó. Esse dia, eu fui assistir um vídeo... Da menina de praia. E, ela não mostrava o que tava fazendo. Mas, que ele me deu uma agonia. Não mostrou rebatendo. Aquele povo que só... Já aparece com a peça pronta e você fica perdida. É, porque quem tá aprendendo, precisa de mais, entendeu? Ó. Aí, vai ficar assim. Ó. Elastizada aqui. E a perna. As cabas da perna. E, aqui, o detalhe da cintura. Aqui, vai ser o nosso... Elástico. Elástico. Né? Agora, a gente vai lá na galoneira. Amores. Acho que esses dias eu tenho falado pouco, né? Descansando. A voz até nem sai com isso. Toda elastizada. A gente vai rebater juntas. Nós, todas juntas. No processo. Por isso que eu gosto do elástico maior. Ele me dá uma segurança aqui, ó. Cuidado pra não ficar torto. E agora, é só isso aqui, ó. Você vai virando, ó. Sempre deixando o elástico bem lisinho. Sem puxar muito. E... Costura com costura. Dá pra enxergar ele? Deixa eu ver. Foca, bichinha. Deu. Não. Costura com costura. Pra não retorcer. Não. Essa... Calcinha Paloma. Em homenagem a minha amiga Paloma. A gente... Se conheceu em grupos, né? A gente... Em grupos a gente faz muita amizade gotosa. E tem amizades que a gente leva pra sempre, né? As pessoas fazem diferença na vida da gente. Por bem ou por mal, né? Então... É você que escolhe o que você quer ser na vida do outro. Eu escolho ser bênção. Tiro os excedentes. Olha que delícia. Focou, gente? Focou. Ui, que tesoura. Uma outra mesma coisa. Dobra direitinho. Iniciou. Já corre. De preferência, deixa a agulha baixa. Caso você não tenha noção. Pode puxar demais e escorregar lá. E perigoso quebrar a sua agulha. Costura com costura aqui no fundo. Fundo não. Lateral. Tem um guia. Vende um guia no Mercado Livre. Que você coloca aqui, ó. Pra você que não tem esse senso aí de direção. E, ó. Chegou aqui. Já pego meu pedacinho de elástico. Olha que linda. Que lindeza o elástico. Coisa linda de Deus, ó. Lindíssimo. Lindíssimo. Agora, na perna não é diferente. Aqui você pode estar tirando aqui a excelência. Então, na cintura aí já tá pronta. Agora a gente vai fazer o processo nas cavas das pernas. O mesmo processo. O mesmo processo. Sempre começo onde eu ultrapassei o elástico. No caso aqui é na lateral. E aí é o mesmo processozinho, ó. Tem gente que não grava esse processo aqui. Mas eu acho super importante. Na hora que você tá aqui, é uma dicasinha aqui. Outra colar. E já faz toda a diferença. Faz a diferença aqui. Costura com costura. No meio aqui. No fundo. Faz toda a diferença. Principalmente pra quem tá iniciando. E até mesmo quem já é veterano. Essa pessoa nunca sabe tudo. E aí sempre aprende alguma coisinha ou outra, né? É válido. Todo conhecimento é válido. Sempre deixe lisinha. Tente encontrar. Mostrar a vocês. Encontrei. Nem dá pra ver. Que lindo. No outro mesmo processo, ó. Eu gosto de começar um pouquinho pra trás da costura. Por causa do relevo. E aqui eu sempre gosto de dar uma ajudadinha no relevo. Principalmente se você tem uma máquina semi-industrial. Porque se não a máquina fica escorregando em cima do... Porque fica um pouco mais alto. Ela não vai nem pra frente, nem pra trás. E fica costurando num lugar só. Cria um monte de... De linha embaixo. Perigoso até quebrar a sua máquina. Então... Por via das dúvidas. Tá encontrando aqui já. Vai fazer o processo da... Do elástico encapado na cintura. Vou mostrar aqui no amarelo que... Onde eu encontrei. Perfeito. Um em cima do outro. Lindo. Pronto. Nossa calcinha está praticamente pronta. A parte mais larga é a parte das costas. A parte mais cavadinha é a parte da frente. Essa mais cicatóisinha. Se você colocar aqui... Um do lado do outro. Tá certinho a cava das pernas. O elástico puxado na mesma tensão. Agora... A gente começa pelas costas. Deixa esse detalhe aqui, ó. Da costura do elástico pra cima. Pra não atrapalhar você aqui na colocação. Aí eu vou deixar... Um pouquinho. Vou colocar minha agulha. Na agulha larga. O acabamento vai ficar bem melhor. Vou tirar da do meio. E colocar na última. Meninas que estão iniciando e querem comprar a galoneirazinha aí. Nem que for semi. Cuidado. Com a... Galoneira de duas agulhas. Viu? Pra lingerie tem que ser de três agulhas. Deixa ultrapassando aqui, ó. Mais ou menos um centímetro e meio. Aqui agora é o momento. Se você quiser colocar uma etiqueta. Como é pra Jennifer, eu nem vou colocar. Vou dar uma pequena... Vou esticar o elástico só o suficiente pra manter ele lisinho. Agora, chegou aqui, eu vou nessa P. Eu vou deixar aqui 24 centímetros. No 24 eu insiro. Cadê o sabonete que eu trouxe? Vou marcar com sabonete. Marquei com sabonete. Se você marcar com caneta, vai ficar marcado. Não vai sair mais. Aí eu vou costurar. É bom você ir costurando e suspendendo o calcador. Porque senão, ele vai dar prega. Costura, suspende, costura um pouquinho. Na hora que você vê que tá já juntando tecido, você levanta o calcador. Tá chegando. A marcação tá aqui. O que que você vai fazer? Vai pegar a sua frente. E vai colocar a marcação no início da sua peça. Ó. Se precisar de uma ajudinha, qualquer coisa, suspende o pé com o calcador no mesmo lugar. Chegou no final. Olha como é que fica embaixo. Lentíssima. Não sobrou nada. Nada, nada, nada. Tá vendo? Como eu recomendo você a agulha larga. E aqui, tá vendo? Durante... Certinho. Dando pra ver, Dianne? Perfeito. Aí, agora, passou. Pego a minha fita métrica. Novamente, vou medir. 24 centímetros. Tá dando aqui. Vou fazer o mesmo processo de marcaçãozinha. Sempre sobra um pouquinho a mais de elástico, mesmo a gente cortando o suficiente. Por quê? Porque a gente sempre dá uma leve tensão, aí acaba sobrando. Mas essa sobra é bom porque... Tá vendo aqui? Eu deixei da prega de propósito, tá vendo? Por quê? Porque eu não vou usar esse pedaço. Porque o meu limite é até aqui. Ó a frente, como é que ficou também. Tá enxergando bonitinho, Dianne? Uhum. Agora, sim. Agora, a gente vai lá na reta. Olha que coisa mais icotosa. Que linda, gente. A gente vai lá na reta. É esse... Esse elástico aqui... Na outra, eu usei um elástico menor. Esse aqui, eu já usei o de quatro. Você pode usar o de cinco. Pode usar o de seis, de oito. Quanto mais largo o elástico, eu acho mais bonito. Fica bem mais altinho, bem... Fica bem bonito. Agora, a gente vai lá colocar aqui na marcação. Bonitinho. E a nossa calcinha vai tá pronta. Vamos lá. É aquele espaço que eu deixei lá. Vinte e quatro. Esse espaço aqui. É pra P. Pra M, deixa vinte e cinco. E vai aumentando um centímetro. Pras outros tamanhos. Presta atenção. Vai mudando. Cada tamanho, um centímetro, nessa metragem aí. Minha marcação tá aqui. Eu vou cortar um pouquinho pra cá, porque eu preciso de acabamento, né? Porque depois vocês vêm perguntar no WhatsApp qual é a metragem que deixa pra cada numeração. E a gente sempre tá deixando essas explicações aqui na videoaula. Exatamente. Se quiser deixar um centímetro e meio, também pode. Mas é porque essa parte aqui, ela pega bem lá em cima. Na cintura mesmo. Lá em cima. Isso. Então, lá em cima é bem... Pessoas magras, né? É bem mais... Mas quem não tem, quer marcar, gente. Mas quem não tem, quer marcar, gente. Vai dizer que tem. Agora aqui você vai... Ó. Direito com direito. E o meu limite é aqui, ó. Vou dar uma costura aqui. Tá vendo minha marcação? Minha marcação vai ficar aqui, ó. Nesse limite aqui. Então, você vai colocar aqui. E pra ficar certinho, como é que eu faço? Eu começo no meio. Não começo lá embaixo, não. Porque às vezes sobra, o calcador empurra e aí vira um rolo. Da diferença. É. Eu vou aqui, ó. No meio. Ó. Ó como ficou. Só focar, gente? Tá. Eu não tô enxergando, não. Deixa eu tirar o óculos. Ai, trocou de óculos e ainda tá sofrendo. Tá vendo? Esse trenzinho aqui atrás é porque tá aqui, ó. E agora a gente vai pegar, começar de novo do meio. Nunca vi uma pessoa que tem que tirar o óculos pra enxergar a sua mãe. Ó. Na direção aqui. Tira as pontas de linha daí. Ó embaixo. Perfeito. Tá perfeito? Tá o luxo? O luxo. Ó, o luxo. Aí agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar... Tira todas essas linhadas. Se quiser, passe um overlock aqui. Eu vou passar um overlock pra poder tapar o branco do elástico. Isso. Ó. O que que eu faço? Ele vai ser virado pro lado da calcinha. Ó. E a gente vai fazer um acabamento aqui. Só que, pra não ficar muito grosso e machucar a minha cliente, eu vou pegar essa parte que fica do lado da calcinha e vou eliminar. Vira do lado de cá pra você acabar não cortando aí. Vou vir aqui, ó. E tiro ela. Tá vendo? Só ficou esse aqui. Que aí a gente vai só jogar, ó. Vai ficar bem mais... Mais fino. Mais fininho. Agora eu venho aqui, ó. Aprendeu? Foi, nega? Hum. Pois é. Mas, Lu, como eu não pensei nisso antes? Eu achava tão grosseiro essa parte, Lu. Ah, Lu, você é o luxo. Eu sei. Obrigada. Vamos lá. Tá vendo como é que fica gotões? Agora sim, a gente vai... Ó. Tanto você pode começar daqui de cima, como daqui de baixo. Agora você vai jogar sua peça toda pra cá. Vou colocar a minha máquina num ponto menorzinho. Vou dar um retrocessozinho no início e no final. Ó. Aqui eu vou jogar essa pontinha aqui pra não aparecer pra dentro. Ó. E vou fazer essa costurinha, ó. Olha como ficou lindíssimo. Olha no rumo certinho da outra costura. Acabamento de botique, amor. Porque aqui, se não for pra dar show, eu nem levanto da cama. Agora a gente vai na mesa. Olha que espetáculo, gente. Olha que espetáculo, gente. Olha que espetáculo, gente. Olha que espetáculo, minha filha gotosa, mãe. Olha isso, gotuzura. Que delícia. Olha as laterais. Que linda. É muito linda. É show, viu? É muito gotosa. Olha que luxo. É muito linda. Linda, 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 linda. Na medida certa. Olha a plaquinha. Luciene Nunes. Foca, Jennifer. Que lindeza. Se mãe, apaixona por elas. Esse é muito lindinho. É, mãe. Esse é gostoso. Gostoso mesmo. Então tá aí, modelado disponível. É só me chamar aí no primeiro comentário, no WhatsApp. Disponível nos tamanhos PMG e GG em PDF, via e-mail ou também pelos correios. Tá bom? Compartilhe, comente, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E compartilhe à vontade, não pule os anúncios. E vamos que vamos. 2022 só começou. Minas, olha que gotoso. Nós voltamos. Nós esquecemos de mostrar, mas nós voltamos. É porque eu queria mostrar a vocês esse bojo que tá aqui. Olha que lindo. Porque se tem uma coisa que a bonita que gosta de dar é close. Olha que luxo. Olha que espetáculo, gente. Disponível também, viu? O molde do sutiã, babadinho e com bojo. Dona Prisma faz com o seu nome, com a sua logo, viu? Luciene Nunes. E aqui tem um monte de coisa do mar. Concha, sol, estrela, timão. Golfinho. O negócio lá, o volante do navio. Olha que coisa linda. Estrela do mar. Então, tá aí. Olha que espetáculo. Vocês aguardem de entre na praia que vai ficar um nojo. Então, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. Lembrando que esse conjunto está disponível. No PMG e GG. Beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.